E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Hoje eu estava divulgando a live ao vivo aqui no Discord e fui surpreendido com uma parada. Mateuzinho, 40 dólar, 1 tiro na Invisible e veio ela. Ele está aqui na live, o Mateuzinho, eu vou entrar na conta dele e vou ver se isso é true. Realmente o saldo aqui estava com 20, ele depositou 40, abriu uma Invisible, ficou com 20 e está dentro do que ele disse ter acontecido. E, mano, ele não é o único hoje que fez Profit Sensacional. Big Black, provavelmente inscrito nosso, levou uma Alpe Medusa na mesma caixa, chamado Invisible, essa caixa. Então tem aí uns inscritos forrando uma bagateia. Esse aqui é brasileiro também. Vulgo Badê. Vulgo Badê, no aprimoramento, ganhou uma Skeleton Crimson Web. Vamos entrar aqui na conta do Mateuzinho e vamos ver se ele realmente fez esse Profit Absoluto. O Pão Calvo está dominando o CS Gonete? Ah, vocês estão fortes. Ele depositou aqui no dia 14, no dia 14, no dia 19, no dia 19. Hoje ele realmente depositou 40 dólares. Ele ganhou a Alpe de Príncipe, mano, com 40 dólares. Troquei a Alpe pela Butterfly, mas ela também está indisponível. Vou esperar até amanhã qualquer coisa, eu vou pegar a Gold Arabesque. Boa opção. Mano, foi na primeira caixa Invisible mesmo. E a única. Foi na primeira e única caixa Invisible. Famoso timing perfeito. Ele meteu um Provébile 9989. Meu Deus, irmão. Se tivesse mudado esse 8 para 9, era isso aqui. Irmão, é o seguinte, você já está na Gude, você está bem demais. Mas eu vou colocar aqui na sua conta o valor de 300 dólares como forma de premiação extra. Por tu ter feito esse Profit Épico, 40 dólares virou quase 2.600 dólares. Profit Épico gerou um conteúdo fortíssimo para mim, gerou um vídeo gratuito. Eu te retribuo com 300 dólares. Tu quer escolher o que a gente vai fazer com isso? Se tu falar Invisible, tu é... Big Balls, irmão. Tu acabou de ganhar uma Alpe Príncipe. Invisible de uma em uma pode ser. Gente, ele é maluco. E, guys, a caixa Invisible, para quem não sabe, é uma caixa secreta aqui do CSGonet, que ela não está disponível à vista. Para você entrar nela, tu tem que colocar o URL. Invisible com I maiúsculo. Tem muita gente falando que não está achando a caixa Invisible e falando que eu meti o louco que essa caixa nem existe. Mas como que a galera está fazendo? Está chegando aqui no CSGonet e colocando barra Invisible. Assim. Só que não é o certo assim. Por quê? Porque não é CSGonet barra Invisible. É CSGonet barra case barra Invisible. Então o certo é CSGonet barra case barra Invisible com I maiúsculo no Invisible. Então vamos lá, velho. Ele quer Invisible de uma em uma. Meu desejo é uma ordem. A gente tem aqui mais duas caixas Invisible além dessa na gratuidade do cupom calvo. E aí depois eu vou perguntar de novo para ele se ele não quer garantir um profit maior em alguma outra caixa. E essa caixa aqui realmente é muito arriscada. Ela é 3% de chance de dar bom e ela custa 20 dólares. Ela é cara e a chance é furtiva. E aí, irmão? Chegamos no saldo real. Vou até abrir mais uma. Chegamos no saldo real. Tu quer continuar? Ou tu quer parar? Meu Deus do céu. Esquipa 20 red e depois vai na Invisible. É 3.09, né? 1, 2, 3, 19, 20. Vamos ver se o cara é o profeta. Mano, em pensar que ele só tinha uma oportunidade e ele acertou no quarto item mais caro da caixa, velho. É muito surreal o que vocês estão conseguindo fazer. É muito largo. E essa caixa é difícil. Vocês estão vendo? Já foi mais de 100 dólares. Essa caixa é difícil. Ela não é uma mão com açúcar, não. Só ali eu ganhei a Alp Gangner com 39. Guiné, você é... Absurdo. Mas aqui eu estou por uma casinha, velho. Nós estamos dando um certo azar. Porque a AK é até que relativamente comum dropar ela na Invisible. Porque ela tem 2% de chance. Até que é bastante. Nossa, aqui veio um Provébile bom, mas não tão bom. 9, 2, 7. A gente precisava do 9, 6, 9. Eu não consigo entrar nessa Invisible? Exclamação Invisible aí, meu chão. É, guys, aqui... A primeira caixa que ele abriu veio a Alp. Terá que a última caixa vem alguma coisa? Meu Deus. É, essa MP9 é 1.300, ó. Não veio. Mas tentamos. Irmão, de verdade mesmo. Parabéns por essa cagada absurda. É legal que a gente conseguiu mostrar que essa caixa também não é facinho, facinho, facinho. Ela é muito cara. Ela é 20 dólares. E tu tem pouca chance. Porra, nada é foda. Porque a gente tem a tese do sem nada não sairás, né? Então eu tenho que, pelo menos, ganhar uma coisa pra isso. Aí, uma M4 X-Ray de 11 dólares que a gente troca. Você falou que seu inventário é amarelo, né? Então toma essa banana super amarela. Essa butterfly lore que ele vai pegar, ela vai vir minimal wear, velho. A gente tá falando de uma butterfly que vale no piques. 11 mil reais no piques. E a gente sabe que o valor de skin é mais ou menos 35% acima do buff. Estamos falando de uma skin de praticamente 15 mil reais. Caso ele vá trocar por outras skins. Que sinistro, velho. Ele ganhou isso com um depósito de 200 pila. 40 dólares. Ah, você já tinha a bananona. Só que a sua era testada em campo. Agora a tua é pouco usada. Caralho, ele tá segurando uns adesivos do No Way dourado aqui. Será que ele sabe muito? Porra, ele já tem uma M9 lore. Ele já... Caralho. De CT ele meteu o inventário azul. De TR ele tá fazendo o inventário amarelo. Irmão, você não acha que a gude é tu meter a K-Gold Arabesque mesmo, não? Tu já tem uma M9 lore. Vou palpitar aqui agora. Você pode só ignorar esse meu palpite. Ah, K-Gold Arabesque vai tunar seu inventário. Caralho, ele tem um adesivo do Boltz Krakow. Caralho, ele é investidor em adesivos, hein? 2.500. Saulo, a Arabesque vem field tested? Acho que vem, irmão. Field tested. 10.600. 300 reais a menos que a Butterfly. Eu acho que ela agrega mais que a Butterfly. Pega ela, Saulinho. Ei, ele jogou no nosso peito solicitar ela, hein, clã? Ah! Uhul! Caralho, quero ver como é que ela vai vir. Aqui a gente não tá nem pedindo mais field tested porque já é uma certeza. Aqui a gente tá pedindo 0.15. 0.15. Field tested. Irmão, tu recebeu ela da mão do Naruto. Vamos ver ela dentro do jogo. Puta, que pariu. 0.29. Normalmente essas skins vem 0.35, 0.36. 0.29 é super válido. Show. Ainda veio com os adesivos do sal. Ela tem o sal, hein? Meu Deus, que linda essa AK. Parabéns em pensar que essa AK veio de fruto de um depósito de 40 doll, hein? Ele depositou 40 doll, certo? Olha o troco que o CS Gonete devolveu pra ele quando ele trocou pela AK. Ele tá com praticamente o saldo que ele depositou. Mesmo depois de sacar uma skin de 15 mil reais. Vamos retribuir a caixa Invisible por ela ser tão gentil. Aí, tá lá. Troco pro Dev. Troco pro Dev. Gorjeta. Mano, csgol.net cupom calvo. Parabéns, Matheus, pela sua nova AK Gold Jarabess. Valor de skin na casa dos 15 mil reais. Valor no Pix na casa dos 11 mil reais. 10.600, 10.700. Parabéns, irmão. Se beijar na boca da sapinho, me leve pra lagoa, de barco ou de canoa, é lá que eu vou morar. Se beijar na boca da sapinho, me leve pra lagoa, de barco ou de canoa, é lá que eu vou morar.